Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês uma receitinha muito fácil, muito tranquila de fazer que é uma mousse de coco de gelatina, muito simples de fazer Eu utilizei um sachezinho desse gelatina de sabor de abacaxi, tô utilizando aqui um pouco de coco em pedacinho Vou colocar tudo no esticador pra bater a gelatina, eu já desidratei na minha caneta do canal, né gente, ó Tá aqui, aí eu desidratei com água morna numa xícara Lembrando que essa gelatina que eu tô usando é aquela de sabor, tá? Tem a sem sabor e tem essa com sabor, então eu tô utilizando essa daqui E uma caixinha de leite condensado Vou bater tudo aqui e já volto pra mostrar pra vocês, beleza? Eu já bati tudo com esse creme aqui, agora eu vou colocar aqui pra gelar, tá? E daqui a pouco a gente tem uma deliciosa moça de coco, né? Daqui a saborzinho de abacaxi, tudo de bom, né? Ainda mais nesse calor, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês prontinho, beleza? Prontinho, tá? Agora eu vou desenformar aqui pra mostrar pra vocês Bom pessoal, já desenformei aqui, tirei aqui da minha forminha super bacana, né gente? Olha essa forminha maravilha, amo, viu? Meu marido que me deu, muito boa Aí eu vou cortar um pedaço aqui pra me experimentar pra mostrar pra vocês Como é que fica? Fica super cremoso É muito bom, viu? Ainda mais nesse calor É uma delícia Olha, que delícia Então deixa de fazer aí na casa de vocês Me marca aí na receita de vocês Compartilhe na rede social de vocês Isso ajuda muito, dá aquele joinha Deixa um comentário pra mim O que vocês estão achando da minha receita, beleza gente? Vou provar aqui pra não falar com vocês Maravilhoso Espero que vocês gostem Um abraço a todos E até a próxima receita